Sou Chico Russo. Comecei a fazer pranjas em 1979. Sou Chico Russo, influenciado por um filme de surf que eu vi chamado Bigger and the Day. Que lhe deu certa curiosidade, como é que essas pranchas funcionavam na água e aquilo era engraçado. E tinha que começar a fazer o surf. Aonde? Não havia pranchas à venda. Então tinha que começar a procurar como queria fazê-lo. Para começar, os materiais na altura não é nada que é hoje. Em questão de material, qualidade e técnica. E assim se começou a fazer o pessoal aqui andar nas ondas. De partir daí comecei a trabalhar, a fazer pranjas, a fazer até hoje. Isso dá bastante trabalho, tem que ter bastante técnica. Mesmo que seja muito bom um artista a desenhar e a pintar, tem que ter a técnica e desenvolver-a na espuma. Mas a minha primeira tábua, que eu a fiz, está cheia de pota aguardada. Já tenho 30 anos, não parece? Isto foi copiado, entre aspas, por uma revista. Um amigo meu trouxe da Austrália e começámos a... Como é que isto se faz? Como é que não se faz? Curiosidades. Estou, opá, passei. Doe ou três meses a fazer. Sim. Fala. 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 Obrigado.